Música Nesse vídeo eu vou falar um pouco do Domingo de Ramos, período em que marca a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Essa data é início da Semana Santa. E é lógico que vamos aproveitar para conhecer alguns monumentos da cidade alta e da cidade baixa aqui em Salvador. Tudo isso é um vídeo rápido e bem explicadinho, daquele jeito como eu faço aqui na comunidade VDS. É desse espaço que eu falo de tradições como essa, falo de arquitetura, fotografias, vídeos, arte, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. Esse lugar lindo e complicado onde eu moro. Se você não me conhece, deixa eu fazer uma autodescrição. Meu nome é Joa Souza, sou um jovem de 51 anos de idade, tenho 1 metro e 70 centímetros de altura, sou da cor branca, tenho cabelos grisalhos e curtos. Uso óculos para leitura e estou usando uma camisa verde e uma bermuda florida. Estou descalço e sentado em uma cadeira próxima a uma mesa de computador. Eu também me meto a contar algumas histórias através das imagens que eu faço por aí. Histórias como essa desse vídeo. Antes de qualquer comentário, quero que saiba que esse canal tem total respeito a todas as tradições e religiões. Toda manifestação de fé e encontro com Deus, seja ele qual Deus for, tem total respeito aqui no VDS. E dito isso, o negócio é o seguinte. Estamos na cidade de Salvador, capital desse planeta chamado Bahia, para falar de uma festa cristã que é celebrada no domingo anterior à Páscoa. Trata-se da procissão de Domingo de Ramos. Essa cerimônia marca a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Essa tradição de Domingo de Ramos é conhecida pela distribuição de folhas de palmeiras, oliveiras, salgueiras para os fiéis reunidos na igreja. Esse momento é descrito na Bíblia e diz que Cristo entra na cidade montada em um jumento. E muitas pessoas vieram ao encontro dele, cobriram o caminho com folhas de palmeira, ramos floridos, panos, reconhecendo-o como rei. Eles clamaram louvores como o bendito rei que vem o nosso senhor, salve o filho de Davi. E montado em um jumento, um animal simples, representando gestos simples de humanidade e missão de paz. E que teria pago o preço com a própria vida, como oferta ao pai, em nome de cada um de nós. Aqui na cidade, essa procissão tem início no Campo Grande, segue pela Avenida 7 de Setembro, passa pela Avenida Castro Alves, rua Chile, até chegar à Praça Municipal, onde é celebrada uma missa. Se você já participou de uma procissão de Domingo de Ramos, comenta o vídeo. Diz de qual cidade, em que ano foi, aproveita para comentar o meu trabalho aqui no canal, ajudar a melhorar a nossa comunidade. Com dicas, sugestões, aqui você pode falar o que você quiser, mas se prepare que eu leio e respondo a todos os comentários. E não tem conversa, vai ter resposta, se senhor e se senhora. Mas se quiser falar uma coisa delicada, uma futrica, falar mal da vida de alguém, pense num homem que gosta de falar da vida dos outros. Essa parte aí você me chama no Instagram, veja as minhas fotos, os lugares por onde eu ando, e já comenta. E por falar em fotos, se precisar de imagens da nossa Bahia, eu tenho é muita. Se precisar de um fotógrafo para cobertura dos seus eventos, e se precisar de produção de imagens aéreas, me chama que eu vou. E imagens aéreas é com esse cavalo no campo. Esse meu drone da DJI bota apocando nas imagens. Mas dando continuidade em nosso vídeo, é nessa praça que está o Palácio Rio Branco, a prefeitura da cidade e também o elevador Lacerda. E falando em elevador Lacerda, esse equipamento faz a ligação da cidade alta para a cidade baixa. O elevador é um símbolo da nossa cidade. Sua construção é de 1873, quando foi inaugurada a primeira torre. E essa nova versão é de 1930 e sua altura é de 72 metros. E quem desce o elevador se depara com outros monumentos. Esse aqui é um cartão postal. Aqui é o monumento à cidade de Salvador, que fica em frente à rampa do mercado. Não custa dizer que esse daí trata-se de uma réplica da peça do artista Mário Cravo. O monumento original foi destruído em um incêndio em 2018. E aqui na região está o Forte de São Marcelo. Essa fortificação foi construída em um pequeno banco de Recife, a cerca de 300 metros da costa. A construção é de 1608 e servia para proteger nossa cidade dos invasores. Aqui também fica a sede do 2º Distrito Naval de Salvador, uma unidade responsável pelas tarefas de marinha do Brasil nos estados da Bahia e Sergipe. O comando desse local executa operações navais, aeronavais, de fuzileiros navais, controla as atividades relacionadas com a segurança da navegação marítima, coordena e controla as atividades de patrulha costeira, inspeção naval e socorro e salvamento marítimo. Realiza atividade de assistência cívico-social às populações ribeirinhas e outras atividades específicas. A rimaria é um rebanho de coisa, viu? Aproveito para mandar um abraço aos amigos da marinha do Brasil! E já que estamos aqui, vamos dar espiadinha na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia. Esse templo teve sua construção de 1739 a 1849. Sua construção em estilo barroco foi feita em pedra de lios, trazida de Portugal. Antes aqui havia uma capela de taipa de pilão, erguida em 1549, em determinação do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Deixa eu aproveitar para fazer um pedido de ajuda aqui para o nosso canal. É que apesar desse canal já ser monetizado, a merrequinha que o YouTube me paga não cobre os custos de produção desses vídeos. E é por isso que sempre apelo aos amigos e amigas que acompanham meu conteúdo. E nem precisa ser muita coisa não, R$2, R$5, R$10, mas se estiver disposto a chegar com força, manda para cá uma onça pintada, uma garupa ou aquele lobo-guará que está sobrando aí no seu orçamento. Então, jovem, sapeca o Pix, reforça o PayPal ou detona com Valeu Demais aqui no YouTube. Se você chegar firme desse jeito, o que me resta é responder com mais vídeos nesse canal. Só não deixa minha voz se calar que tem uma infinidade de coisas a documentar nesse planeta. E graças a Deus, vontade de trabalhar eu tenho é muita. Só me faltam condições financeiras para desenrolar o processo. E vamos voltar à miss que está rolando na parte alta da cidade. Essa cerimônia é celebrada por Dom Sérgio Rocha, arcebispo da Diocese de São Salvador da Bahia. E no sermão, o arcebispo fez questão de lembrar a história de vida simples de Jesus e seus ensinamentos. É nesse tipo de vida que norteio meus pensamentos e minhas atitudes. Não precisa de muito para ser feliz. Já falei de tudo e esqueci de pedir o like da amizade para ajudar na divulgação do meu trabalho. Então capricha com força. Se por acaso ainda não faz parte da comunidade VDS, agora é a hora. Se inscreve e ativa o sininho que avisa dos próximos vídeos. Mas se quiser me ajudar também, pega o link desse vídeo e manda para aqueles grupos do zap, da família e do trabalho. Ah, se você fizer isso aí você me ajuda é muito mesmo. E está feito esse registro dessa manifestação de fé católica na procissão do Domingo de Ramos. Também conhecemos esses monumentos da região da Cidade Alta e da Cidade Baixa. Nessa linda cidade chamada Salvador da Bahia. E está dado o meu recado, eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também a procissão de Bom Jesus dos Navegantes pelas águas da Baía de Todos os Santos. Festa que acontece no primeiro dia de cada ano. E entenda como acontece os festejos em homenagem a Iemanjá. Uma festa que completa 100 anos de tradição. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.